Ele não vai sentar no computador. Ai, meu Deus, olha quem chegou de novo. Ele não vai sentar no coelhinho da mamãe. Ai, gente, que gostosa. Com quantos anos ela tá? Ela tá com dois anos. Dois anos, né? É, dois anos já. Ela tá demais. Bom, aproveitando que ela apareceu aí, eu quero saber como que é essa época de competição pra você, como que você consegue conciliar, que hoje em dia não é só, né, entre aspas, que já dá muito trabalho, não é só a Alice. Mas é a Alice, é a sua casa, é o Michael e é a academia, né? Então você tem alunos, você tem um negócio, né? Eu preciso falar que a questão da Alice tá bem mais fácil. Eu já alguns meses não amamento. Assim, eu acho que o grande diferencial foi depois que eu parei de amamentar. Porque eu, por dois anos, eu acho que eu morro em dez meses quando eu parei de amamentar. Por quase dois anos, eu nunca dormi uma noite inteira. porque eu amamentava ele à noite. Por quase dois anos, eu não podia tomar o energético, o pré-treino, um pouco a mais de café, por causa do fator de amamentar. Agora, essa questão é bem mais fácil. Eu tenho minha babá ali, um iPad, uma televisão, eu tenho uma televisão na academia. Olá! Eu tenho uma televisão aqui, que eu ligo, coloco o desenho pra ela e treino. O grande desafio hoje é ter material humano. Tem gente pra treinar. Minha academia é nova, eu não tenho graduado, tipo, faixa preta, pra treinar comigo. E, ao mesmo tempo, eu não tenho nada pra oferecer prontos, faixas pretas, virem treinar comigo. Entende? Esse hoje é o meu desafio. Então, eu treino só com faixa branca, faixa azul, no máximo, faixa roxa. E, com o Michael, faz quanto tempo que vocês estão com a academia? Sete meses. Nossa, é muito recente, né? Vou começar sete meses. É muito recente, muito recente. Nossa! Então, você até falou, uma hora já está estabilizada. Estou longe de estar estabilizada. Mais ou menos. Na social media, você está estabilizada, né? Na social media. É. Na social media, é. Maravilha. É bem mais fácil ser empregada de alguém, trabalhar na academia de alguém. Eu não preciso me preocupar com todos os custos que tem pra manter isso aqui. Você tem que dar um ambiente muito, muito bom pro seu cliente, porque isso é um negócio. Não é como antigamente. Ah, creonte, creonte era visto, pá. As pessoas têm que entender que tanto os praticantes de judíos, quanto donos de academia, que você está ali pra prestar um serviço. Você tem que prestar um serviço top de linha, porque senão você vai perder o seu cliente. Não tem essa de creonte. Não tem essa mais do professor, do faixa preta, menosprezar um aluno porque é faixa branca. Não. Ele é seu cliente, você tem que passar uma experiência o melhor possível pra ele, pra ele se apaixonar pelo judíos isso e ficar. Porque ele vai pagar suas contas no final do mês também. É uma arte, principalmente, é uma arte marcial, tem algumas metodologias que eu não concordo, porque não é como eu aprendi. Eu acho que você tem que merecer a sua parte sobre a doação e não por questões de cumprir horário ou pagar por isso. Mas eu preciso tratar todo mundo bem aqui. Então, não é todo dia que você tá com saco, tá cansado, tá estressado, tem que treinar, tá fazendo dieta. Separar o atleta do professor, o atleta, do dono da academia é um trabalho que o Michael faz bem melhor que eu, pra ser bem sincera. ele dá a maior parte das aulas que ele dá é ele. Eu dou poucas aulas, eu dou uma aula por dia, nem dou aula na sexta-feira, ele me dá três, quatro, cinco aulas por dia. Nossa, então, ele faz isso pra eu poder treinar e não ficar tão sobrecarregada com casa, com filho, com academia. É, você tem que se dividir, né? Porque além de tudo você tem a mesma profissão, trabalha no mesmo lugar, né? Tem a mesma filha. Mesma filha, mesmo tudo. Mesmo tudo. Quando a gente tá aqui empurrado com o outro, vai embora junto, come junto, tudo junto, vai tudo pra mesma panela. Quando que começou essa sua relação com o Michael? Você começou a treinar, você conheceu ele e começou a treinar ou você começou a treinar e conheceu ele? Não, eu conheci o Michael já há muito tempo, mas a gente não era nem amigo, nem colega, nem nada. Eu trabalhava na academia, eu trabalhava na recepção da academia. E eu nunca quis fazer jiu-jitsu. Eu via aquele estereótipo, aqueles caras fedidos, tinha uma ou outra menina, e ele treinava, ele era faixa marrom na época. O professor dele foi embora, veio pros Estados Unidos, inclusive, e ele começou a dar aula. E a minha irmã mais nova, meus irmãos já tinham treinado jiu-jitsu, faixa azul, e eu sempre fiquei, sempre fiquei curiosa pra saber por que eles gostavam tanto daquilo. A minha irmã mais nova, ela era amiga do Michael, e ela começou a me botar, filha, vamos, por favor, vamos comigo, vamos comigo, só uma aula. Ela foi indo, foi indo, foi indo, até que umas duas, três semanas depois, eu decidi com ela. Eu me apaixonei pela primeira aula, e demorou bastante pra gente se ver. Ele nem olhava pra mim, eu nem olhava pra ele, a gente tinha outros relacionamentos. Então, de verdade, demorou muito pra gente se enxergar, foi só depois que a gente viajou juntos, que meio que a gente, pá, que a gente viu realmente. Aí, a minha pessoa, e a Karen passou. Aí, foi, desde que a gente se beijou a primeira vez, foi pra sempre. E vocês estão juntos há quanto tempo? Nunca, a gente nunca mais se desgrudou. Ó, eu faço aniversário de jiu-jitsu em abril, foi quando eu comecei a treinar em abril. E eu comecei a namorar o Marco, em agosto. Então, eu faço 11 anos de jiu-jitsu em abril, e agosto do ano que vem, eu faço 11 anos que eu tô com o Marco. E você acha que por ser, antes de ser o namorado, agora vocês são casados, oficialmente, ele pegou mais do seu pé? Eu, ele só pega do meu pé até hoje, nada mudou. E eu acho, e eu devo a isso, minha evolução no jiu-jitsu. Entendeu? Se eu fosse um, um aluno que fica chateado, quando o professor grita, quando o professor, sabe, te estimula, te xinga, quando você tá fazendo um negócio muito estúpido. Eu acho que foi isso que me fez, que me tirou da minha zona de conforto, e do que ser atleta que eu sou hoje. No começo foi difícil, lá, quando eu era a faixa roxa, a faixa roxa era difícil, eu dividi o professor, do namorado, do marido, porque eu levava pro lado pessoal, pra ele, depois que eu saí do tatuano, pra ele, tava tudo bem. tava perdendo a vida. Ele tinha, gritou, gritou no meu ouvido durante uma hora, sabe? Mas aquilo me fez ser quem eu sou hoje. Tipo, aguentar a pressão, e demonstra a preocupação que ele tinha comigo. Se ele só me deixasse lá, pro canto, treinando, me gritando sozinha, como tem muita gente, talvez eu não tivesse perdido, me perdido pelo caminho. E tem a intimidade também, né? Porque o fato de você ter intimidade com a pessoa, faz com que ele, meu, eu vou falar assim mesmo, porque depois a gente vai se resolver, né? Sim, e ele faz isso com todos os atletas. Todo mundo que era competidor, é assim, você quer treinar, quer o seu hobby, é o seu passapé, ótimo. Mas se você quer competir, você vai ter que segurar a aluna. Mas tem que ser, né? E é importante saber diferenciar isso, né? Porque, às vezes, o professor, ele quer tanto ter aqueles competidores e, às vezes, ele acaba fazendo, eu falo que são alunos executivos, né? Tipo, jiu-jitsu executivo. Ele acaba levando isso para os alunos de jiu-jitsu executivo e, meu, acaba perdendo, né? Aluno. Então, tem que ter esse tato também, né? Tem que saber separar. E eu acho que, com o tempo, ele também aprendeu isso. Aprendeu a separar competidor, do não competidor. Com o tempo, eu aprendi, sabe? Vou lhe ser com isso, cada minha, porque ali no tato também não tem relacionamento. Ali no tato também não é meu marido, ele é o meu coach, meu professor. Essa parte é bem complicada. Aí é difícil, né? Às vezes, escapa algumas coisas. Não mais. Porque eu também sou faixa preta e tem outras pessoas no tato também, mas antes... Ah, ele já me apagou duas vezes. Duas vezes. Ah! Já me expulsou do tato de duas vezes, a gente já brigou do tato de duas vezes. Ai, meu Deus. Duas vezes. Duas vezes. Eu nem consigo imaginar. Mas eu nem... Mas em nenhuma dessas vezes eu tava certa. Aham. Como aluna. Aham. Mas quando você tá com aluno... Não te dizem. Tem sim uma hierarquia que você tem que respeitar. Eu faltei com respeito com ele todas as vezes. Uma vez eu tava... Ele tava com estrangulamento. Eu falei, eu não vou bater. Tá bom. Você não vai bater? Vá. Porque ele não tava ali tratando da cara em namorada e esposa. Eu não lembro o que que era, né? Porque você já era uma mulher esposa. Mas ali ele tava ensinando atleta. Você quer ser insubordinado? É isso que você vai ter. Em todos os sentidos, ele é a pessoa que eu mais admiro no jiu-jitsu. Lógico que eu tô. Marido, mulher, casado e tal. Mas ele é a pessoa que eu mais admiro porque ele pode... Como que alguém consegue dar tantas aulas no dia e não se estressar com isso? Eu dou duas aulas no dia. Eu já tô arrancando meus cabelos. Já tô doida. Já tô estressada. Cansada. Não quero mais ver jiu-jitsu. Ele vive, respira. Quando ele não tá no tatame, ele tá assistindo vídeo de jiu-jitsu. É dom, né? Eu acho. Não sei. É... Eu... Eu não conseguiria. Eu não consigo. Eu sou mais... Eu gosto de treinar. E a aula é muito diferente, né? E às vezes você só percebe que você... Que às vezes você olha o seu professor, a sua professora da aula e você fala Nossa, que legal. Aí você tá lá naquela posição você vai falar Meu Deus! O que que eu faço? Porque é muita responsabilidade. É muita responsabilidade e muito... Você tem que ter muita experiência de vida. Sabe? Experiência de tatança. Experiência de estar ali. Pra você poder passar. Só para ver que eu tenho tatança. Esse balão... Aquele balão de gás, né? Ele que bicho boa. Ai, Karen, é isso, então? Acho que a gente falou bastante. Nossa, a gente falou bastante. Ninguém vai querer assistir isso. Eu adoro. Eu empolgo. Vou assistir. Ninguém vai querer assistir. Vou assistir. Então, como a gente já tinha falado mais da sua vida, mais assim, da parte mais difícil, eu acho, da sua vida, até você conseguir ter a Alice. Eu quis pular essa parte pra gente falar só as coisas positivas agora. Aproveito e falo que pra quem quiser, né? Eu já fiz realmente uma entrevista com a Karen antes. Foi em 2017. E ela me contou todo o processo que foi até ela, até a Alice. É uma história bem dura. Foi muito duro pra mim ouvir. Eu não imaginava ouvir. Não vou contar. Eu vou... Se vocês quiserem ver... E eu não imaginava contar também. Não era um plano. Aconteceu. Tipo, foi fluindo. Aconteceu. Se você quiser falar disso, a gente pode falar. Senão, a gente pode pular. E todo mundo vai lá no meu blog. Ah, vamos pular essa parte. Porque já foi dita. Vamos pular, então. Vai lá checar. Então, questão da maternidade, jiu-jitsu. O que eu recebi... Eu fiquei chocada com quantas mensagens eu recebi depois daquela entrevista. Não vale muito a pena conferir. Então, eu vou deixar o link aí na descrição. Eu falei muito igual blogueira agora, né? Deixar o link na descrição. Mas você tá muito blogueirinha. Eu tô craque agora. Cara, muito obrigada. Adorei falar com você. Eu espero que eu consiga te visitar. Porque nunca dá certo. Mas eu vou conseguir. Com certeza. Tá bom. Eu tô contando. E pra vocês que acompanharam o Open Match, a entrevista completa vai estar lá disponível no Spotify e no Deezer. Lá no podcast. Também coloco o link aí. A Karen também vai divulgar nas redes sociais dela. Com certeza todo mundo já segue ela aqui, né? Fala aí o seu Instagram. É Karen Antunes BJJ. Todo mundo no jiu-jitsu tem BJJ no nome. Tem, tem jeito. Karen Conká, né? Isso. Karen Antunes Conká. Muito obrigada, Karen. Um beijo. Beijo.